Salve, salve pessoal! Beleza, aqui quem fala é o Caixaresino 28, galera! Estamos aqui de volta em Brickstinch, mano! E dessa vez eu estou aqui com o meu dinossuxo albinão, mano! Sinistrão, caramba, mano! Estamos aqui com ele, então já estou 100% adulto, já estou quase elder aqui com essa criatura. Vamos estar tentando sobreviver aqui com ele, vamos dominar essa área aqui, ó! Aqui é a região do lago central, galera! Então aqui costuma ser bem movimentado, mano! Então eu vou estar metendo terror aqui, né? Não vou estar deixando outros dinossos se apossarem demais nessa região aqui. Acredito que aqui também deva ter alguns outros dinos, alguns sarcos também aí, talvez alguns espinos aí também. Opa, já tem um aqui, ó! Já tem um grandão ali, hein! Opa, opa, o zácaro aqui para cima dele, ó! Opa, opa, não me buscava parceiro não, hein, mano! Vamos estar dando ameaçada aqui nele. Isso! Vamos estar dando rugidão aqui para ele. Olha o outro ali, é um black, mano! Olha só esses acros aqui cercando a gente. Espera aí, espera aí! Estou de olho nesses acros aqui, mano! Sai para lá, acro, mano! Não vai arrumar confusão comigo não, hein! Acho que eles estão na paz, mano! Acho que não vão querer se meter aqui com a gente, galera! A gente é muito forte, mano, para um acro. Olha, ele está bem ali, ó! É, rapaz! Estou de zoio no C, meu amigo! Fica ligeiro comigo, hein! Vamos estar chegando aqui perto do nosso laguinho. Vamos ver o que nós temos por aqui. Se essa região estiver muito fraca também, galera, eu vou acabar trocando. Não estarei ficando por aqui, mano! Olha só, o outro está vindo aqui, ó! Aí, ó! Está vindo a milhão, mano! Ah, é um melanístico, né? É tudo preto, mano! Que bonitão! As duas skins aqui de Game Pass, que da hora! Vamos estar entrando aqui no lagão. Deixa eu ver, olha só, mano! A gente está... Caramba, mano! Bichinha forte, hein! Bichinha forte! Vamos estar entrando aqui. Aê! Maravilha, mano! Olha só! Que bonitões que a gente fica aqui nessa água, hein! Caraca! Muito show, mano! Muito show! Opa, ouvi giga agora, hein! Ouvi um giga, mano! Vamos ficar esperto aqui! Opa, o outro está lá atacando! Nossa, que útil abusado, rapaz! Está atacando lá o Acro, mano! Que isso! Opa, tem um outro aqui também! Tem que ficar bastante esperto aqui, galera! A gente pode sair do nada um predador aqui atrás da gente, mano! Olha o outro aqui, ó! Vamos ficar esperto com ele, rapaz! Nem chegue perto, viu? Olha só que bonitão, cara! Muito show essa skin do albino aqui! Ele tem até esse olho vermelho aqui! Que é característica aí de animais albinos! Vai qualquer animal albino aí, de verdade mesmo! Vocês vão ver que o olho dele é vermelho, galera! Muito show, mano! Muito show mesmo! Ué, cadê aquela carcaça? Sumiu! Vamos começar daqui, então! Opa, aquizinho correndo! Nossa, tem um monte de luta aqui hoje, hein! Opa, opa! Olha esse acro aqui, ó! Isso aí, irmão! Fique bem longe de mim, hein! Fique bem longe de mim! Isso aí, meu amigo! Isso aí, meu amigo! Vai embora! Tá indo embora já, já foi! Maravilha, mano! Deixa eu tô aproveitando e alimentando um pouquinho nessa carcassinha aqui, enquanto isso! Opa, olha só isso aqui, galera! Sejou mais um DNA aqui com a gente, mano! E o acro tá aqui de novo no bot, ó! Eita, que isso! O que é isso? O que esse Alu tá fazendo aqui, mano? Vamos expulsar ele daqui, ó! Ai, ó! Vamos botar ele pra correr, ó! Isso mesmo, Alu! Sai daqui! Que isso, mano! Do nada vem esse Alu! Mas acho que nem tá adulto, galera! Tá! Acho que deve tá júvel! Quase adulto, talvez! Sub, na verdade, né? Tá bem tranquilo! Opa, tem dois... Ah, tem dois acro agora, hein! Vamos ficar bastante esperto! Olha só o outro dele até aqui! Tá bem próximo da água! Tá bem tranquilão na dele! É um pequeno pá aqui, correndo! Coitado, mano! Caramba, galera! Aqui até que tá bem tranquilo! Acho que... Nossa! Nossa! O acro morreu de sangramento! Eita! Tem giga! Olha o giguinho ali, ó! Tá bem ali! Tem um rex aqui no meio da floresta! Epa, epa! Vamos ficar esperto, mano! Aê! Não tá dando mais ameaçada aqui, ó! Que isso? Olha! Morreu! Que isso? Uma só que eu dei no cara, mano! Opa, aqui esse aqui tá de boa, mano! Nem vou tá mexendo com o cara! Deixa ele ir tranquilão na dele! Nosso problema aqui, galera, é esses outros apex maiores aqui, né? Vamos tá entrando aqui na água pra gente tá dando uma boa, refrescada! Que isso? Olha lá o gigão! Ih, rapaz! Não tá nem adulto aquilo ali! Tá bem tranquilo por aqui, mano! Vamos tá nadando aqui, mano! Um pouquinho! Deixa eu tá dando um mergulhão aqui com ele! Ô! Que isso? Aí, agora sim! Pronto, mano! Beleza! Tá bem tranquilo! Nossa, tem até uma carcaça aqui embaixo! Tá de boa! Deixa ele ir pra estoque de emergência! Nossa! Vamos tá subindo aqui! Ó os deinozão aqui, ó! Caramba, galera! Que show, mano! Muito show! Muito bonito esses deino, mano! Estou bem ansioso para o lançamento deles aí, né? Com a nova textura aí do game! Vai ser um deino muito bonito, mano! Opa, opa! O acro aqui, ó! Oi, oi! Ó os caras caçando com carcaça! Pera aí, pera aí, pera aí! Ui, ui, ui! Que isso, mano! Não, 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 não! Vem aqui! Vem aqui, mano! Um monte de carcaça, os caras tretando aqui, caralho! Tão de brincadeira! Opa! Ih, rapaz! Esse aqui tá... Tá juvenil ainda esse giga aqui! Não tem nem ideia do perigo que ele corre aqui, se ele ficar no incriminação floresta! Ó o acro ali, ó! Ó, entrou no bote e vai pegar o giga! Ó, não, não pegou, não pegou, não! Ô, louco! Olha isso! Nossa senhora! Ixi! Não, o acro tá querendo arrumar a encreca com a gente aqui, galera! Tenho certeza disso! Não vou tá me afastando muito do meu laguinho! Até porque eu preciso manter aqui... Olha só lá! Mano, esse acro tá atacando todo mundo! Vamos ficar esperto! Opa, opa! Ui, ui! Vem aqui! Ah, rapaz! Tô de olho nesse acro aqui, mano! O cara tá bem abusadinho já! É isso aí, meu amigo acro! Fique bem longe daqui, mano! Caramba, galera! Onde tá chegando aqui perto de novo do meu laguinho? Eu não sei se é um migro daqui, galera! Não sei! Talvez não! É que talvez seja uma região até que bem favorável aqui pra nós! Nós, os dinos aqui, estamos dominando essa região aqui, cara! Ó, tem um outro aqui, ó! Ih, isso aqui parece que é juve, hein! Nossa, é um juvezinho ainda! Nossa, é um jovem lindo ainda aqui, ó! Olha isso! Que pequenininho ainda, mano! Tá de boa, meu amigo! Vamos tá cuidando de você aqui, ó! Ficar esperto com esse cara aqui, ó! Vou tá deixando você safe aí, o tirano! Aproveitar que você tá de boa aqui comigo, mano! Vai se atacar um membro meu aqui, rapaz! Não vai arrumar treta! Opa, opa, opa! É, rapaz! Não sei não esse acro aqui, hein! Deixa ele beber água aí! Aí, boa! Olha só que... Meu, que sociedadezinha! Maravilhosa! Olha só! Todo mundo bem tranquilo aqui! Não tá rolando muita treta! Estamos todos se respeitando aqui! Água é preciosa pra todos, mano! A água é muito bom pra vida! Deixa esse acro aí! Esse acro tá quietinho, mano! Opa, olha só! O Indoor Raptor, mano! Albino ali também! Que isso! Será que ele vai arrumar treta? Olha lá! Olha! Não acredito, mano! Não acredito, cara! Esse acro tá muito folgado, mano! O louco! Nossa, o Indoor Raptor correu dele! Não acredito, mano! Que isso! Por que você correu, mano? Acredito que o Indoor Raptor tenha matado já esse acro! Esse acro nem tá foaduto, eu acho! Caraca, mano! Que isso! O acro tá atacando o terror aqui em todo mundo, mano! Alguns momentos depois... Olha o Juvezinho aqui do meu lado, galera! Caramba! Já tá aqui mostrando o poder da sua mandíbula, mano! Ô, louco! Que isso! Olha essa bagunça aqui! Pera aí, pera aí! Deixa eu ficar esperto aqui com esse acro! Olha só o acro aqui matando todo mundo! Pera aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Ui! Ui! Morre! 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 Que isso, mano! O cara veio matar todo mundo daqui à toa! Pera aí, que agora ele morre, mano! Não é possível, que agora ele morre! Não sei, meu amigo! Corre mesmo! Corre! Corre, acro! Que isso, mano! O serzinho abusado, mano! Quase foi pra vala agora, hein! Não, rapaz! Deixa ele! Agora eu vou pegar esse acro aí! Deixa esse acro chegar perto em mim! Agora que vai ser uma só nele, mano! Que isso, mano! Olha só! Já até recuperou sangramento ali, ó! Deixa ele chegar perto, mano! Que vai ser mais uma só nele! E olha só, mano! Esses girafantitãs aqui, ó! Temos um adulto e um filhote ali com ele, mano! Que bonito! Muito show, mano! Muito show mesmo! Tá demais esses bichos aqui! Olha isso! Que coisa linda, cara! Muito bonito! Vamos tá chegando aqui de volta no nosso laguinho! E eu vou ficar bastante esperto com aquele acro! Olha só! Tem um chante lá na frente! Caraca, mano! Acho que o acro não volta mais aqui, não, galera! É ele lá! Tá de olho no chante lá na frente, ó! Ó, foi pra cima do chante! Foi pra cima do chante, eu acho! Opa, opa! Ó o Indoor Raptor aqui, ó! Tá achando que eu não tô vendo ele, ó! Deixa ele achar que eu não tô vendo! Pera aí! Pera aí! Opa, opa! Sai pra lá, meu amigo! Não é porque esse albino aqui a gente pode ser parça, mano! Vamos tá chegando aqui, ó! Opa! Cadê? Quase perdi a visão aqui dessa luz aqui! Vamos tá chegando aqui! Inclusive já está até anoitecendo! Caramba, mano! Ficar esperto aqui, ó! Aquele acro não vai voltar mais aqui não, mano! É! Aqui é realmente o controle dos... Dano, mano! Esse aqui é o Lago dos Dano, cara! Doze segundos depois... Opa, opa! O acro aqui, ó! Opa, opa, opa! Olha só ele aqui, ó! Ele voltou, mano! Ele voltou! Nem sei se ele tá muito ferido ou não! Cadê? Deixa eu ver! Ah, ele recuperou a vida! Recuperou! Tudo bem, mano! É, acho que agora ele vai estar bem tranquilo, eu espero, né? Espero que não queira arrumar mais confusão aqui na central, mano! Mas ainda não desiste de estar pegando aí, não, rapaz! Se ele der sopa aqui pra mim, ó! Lá, tá indo de novo pra cima do... Do Indoor Raptor! Que isso, mano! Esse acro aqui é muito abuser, mano! Não gosto de dinos assim, mano! Opa, deitou ali, ó! Deitou! Será que ele deve estar recuperando algum sangramento? Pera aí, acho que ele não tá nem olhando pra cá! Vamos, mano! Vamos! A estamina tem que dar! Tem que dar a estamina! Por favor! Olha, olha, olha! Vai, vai, vai! Morde, 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 mano! Morde! Não! Ah, cara! Não acredito! Nossa, mano! A gente é muito lento! Meu Deus do céu! Deixa eu estar recuperando a minha estamina aqui, mano! Nossa, quase que foi, hein, galera! Olha agora o Uta aqui tentando matar o Camp! O Camp Tossauro aqui tá tranquilinho, mas deve estar tentando fazer uma caçada, eu acho! Olha lá o Zutinho ali! Bonita caçada, show! Legal de ver! Olha lá, olha lá o Akron correndo! Meu Deus do céu! Tá todo mundo tentando pegar ele, mano! Que abusado, cara! Muito abusado! Deixa eu aproveitar aqui, a gente tá me alimentando dessa carcaça aqui do brother dele, que já morreu! Olha lá só o Uta dentro, tá lá pra cima dele, mano! Ah, vamos se alimentar aqui e retornar ali pro nosso pequeno laguinho aqui, onde a gente tem total controle aqui nessa região, mano! Olha só, o Sauropod aqui tá levando o filhote ali pra se alimentar, né? Mas, pessoal, o vídeo também vai ficando por aqui! Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado do vídeo hoje de Deino aqui! Tentei matar esse Akron aí, mano! Mas o cara é muito rápido, mano! A gente é muito lento, não dá! A gente tem, meu, só 29 de estamina e tá diminuindo agora! Conforme o meu próximo do Elder, a minha estamina diminuiu! Então, quer dizer que eu tô ficando maior, mais forte, porém mais lento, mano! Então, isso acaba dificultando ainda mais aqui o meu rolê, né? Nossa, é um sarco! Parece um sarquinho aqui agora! Beleza, galera? Isso manda um forte abraço! Lembrando que, caso você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe! Deixa o seu like, comentário, sugestões, hein? Para que a gente possa sempre tá melhorando aqui o canal, né? Beleza, galera? É isso! Valeu! Falou! 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 Falou!